Tia, tu sabia que hoje, no dia 4 de dezembro, é o dia do artista regional gaúcho e também o dia do poeta repentista gaúcho? Isto é, Tia, porque é uma homenagem aos dois maiores artistas regionais gaúchos que já pisaram nessa terra aqui do continente São Pedro, Teixeirinha e Gil de Freitas. Coincidentemente, Tia, os dois faleceram na mesma data, em 4 de dezembro. O Gildo, em 4 de dezembro de 1982 e o Teixeirinha, em 4 de dezembro de 1985. Por isso, então, Tia, esta justa homenagem nesta data.